Oi gente, hoje eu vou falar aqui com vocês sobre os novos lançamentos da Bruna Tavares que são as máscaras de cílios, a BT Fiber, Fiber Lash e a BT Lux Lash foram as duas máscaras delas que eu comprei além delas também teve o lançamento da outra máscara de volume também né porém eu não adquiri porque pra mim, toda vez que eu vou comprar uma máscara eu sempre dou uma olhada no aplicador como vocês podem ver, olha só os meus cílios eu tenho pouquíssimos cílios, meus cílios são ralinhos tá? e aí por conta disso, eu prefiro aplicadores que são menores então vamos começar usando aqui a máscara BT Fiber Lash ela vem nessa embalagem roxinha, tá? e ela promete alongamento, tá? volume e curvatura porque ela vem com as fibras vou mostrar aqui o aplicador dela pra vocês ela é neste formato aqui opa é um formato mais curvo, tá? e aí vamos começar a aplicação vou aplicar num olho uma máscara e no outro olho outra máscara então vejamos bom, aqui tá a primeira aplicação ó realmente já deu pra aparecer melhor os meus cílios porém o que que eu achei aqui é eu vi pouca fibra eu achava que teria mais fibra e que os cílios ficariam um pouco mais alongados tá? como primeira impressão agora eu vou esperar secar enquanto isso vamos aplicar a Lux Lash a Lux Lash, gente, ela já é uma máscara mais de volume e de definição e o aplicador dela é desse jeito ó, ele é um aplicador mais compridinho mais reto, tá? onde ele começa mais larguinho aqui nessa base e vai afinando então vamos lá ó, mais uma vez meus cílios pobrinhos e eu vou começar a aplicar normalmente é eu não uso uma única máscara gente eu sempre toda vez que eu vou aplicar máscara de cílios normalmente eu faço uma combinação de duas a três máscaras justamente pra ajudar, né? esses meus cílios pobres a ficarem mais ricos reparem que eu aplico tanto por fora quanto por dentro ó já posso dizer pra vocês que achei que a BT Lux ela dá um pouco mais de efeito do que eu gosto do que a a BT Fiber por quê? porque ela parece ser mais preta de fato ela dá mais volume realmente muito mais volume do que a BT Fiber e aí teve até um videozinho de uma make que eu fiz make da virada que eu usei as duas, tá? eu primeiro apliquei a Fiber e depois apliquei a Lux ou foi na ordem contrária não me recordo mas enfim eu apliquei as duas e aí assim agora eu vou aplicar mais uma segunda camada e vou mostrar aqui o resultado pra vocês bom gente tá aqui apliquei as duas máscaras tá bom? como vocês podem ver elas funcionam melhor sim com duas camadas tá? mas de fato a minha escolhida é a BT Lux eu achei que ela de fato ela define mais e traz mais volume do que a BT Fiber tá? é lembrando que as fibras elas são justamente pra trazer o comprimento pra trazer mais volume e eu já usei máscaras de cílios que são só as fibrinhas tá? já usei com fibras separadas e já usei máscaras de cílios que vem a fibra misturada e achei até que funciona melhor do que a BT Fiber tá? então tá aí os dois resultados pra vocês eu me conto o que vocês acharam das novas máscaras de cílios da Bruna Tavares tá? achei que é uma revolução com certeza no mercado das máscaras no mercado nacional e também adorei as embalagens porque eu sou fã do rosê tá bom? mas como eu sempre falo eu uso duas máscaras juntas e elas duas juntas é um combo maravilhoso fique com Deus grande beijo e até o nosso próximo IGTV e até o nosso próximo IGTV e até o próximo IGTV Obrigado.